Olha, deu 10 litros e meio e se vocês souberem fazer, vai ficar ótimo, porque é bem fácil de fazer. Eu botei o passo a passo mais simples que eu pude e é bem rápido de fazer e dá uma economia enorme, olha, deu 10 litros e meio de sabão. Espero que vocês consigam fazer e que fique ótimo como ficou o meu aqui. Deus abençoe vocês e deixem um comentário pra mim, eu fico esperando um comentário, um carinho e nada, não aparece nenhum comentário que houve com vocês. Eu tô pedindo, dê um like no canal pra ajudar, pra mais gente poder ver os vídeos, se vocês derem um like, mais pessoas. E aí